!!!! Música O cavalho E aí, ó, mais ou menos uma quebra de louco tá aqui, a luz do leitado. Muito prazer, isso aqui eu não conheci, não. E aí, ó, mais ou menos uma coisa que eu não conheci. E aí, ó, mais ou menos uma coisa que eu não conheci. E aí, ó, mais ou menos uma coisa que eu não conheci. E aí, ó, mais ou menos uma coisa que eu não conheci. E aí, ó, mais ou menos uma coisa que eu não conheci. E aí, ó, mais ou menos uma coisa que eu não conheci. E aí, ó, mais ou menos uma coisa que eu não conheci. Eu nunca ouvi, nunca ouvi falar no Gatina Piste do... Nem sabia, nem sonhar com o Gatina. E aí, ó, mais ouviu. Mano só, não apoia certo. E aí, ó, mais ouviu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Mas é isso, na volta a gente deixa o circuito até Pedro Simona. Um abraço, valeu galera, tchau, tchau.